E hoje, infelizmente, nos deixa a Tina Turner, grande cantora do rock'n'roll e do rhythm & blues americana. Eu vou compartilhar um pedacinho do artigo da CNN de hoje e vou lendo com vocês, traduzindo aqui, beleza? Nós temos o título, ó, Tina Turner dies at 83. Morre aos 83 anos. Com a idade, vou usar at, tá bom? Então, aos 83, uso at com essa idade. E aqui embaixo, antes de começar a matéria, tem uma chamada Legendary Singer, uma cantora lendária, Overcame Hardships, Overcame é passado do verbo Overcome, que é superar, superou dificuldades, hardships, and abuse, e abuso, to become, pra tornar-se one of the most popular musical artists of all time. Aí abrimos a matéria aqui, ó, Tina Turner, Resilient Singer, Resilient, ela passou por poucas e boas, cantora, uma cantora resiliente, Hailed as, aclamada como, the queen of rock'n'roll, a rainha do rock'n'roll, dies at 83, morre aos 83 anos. E começamos o artigo. Tina Turner, the dynamic rock'n'roll singer, a dinâmica cantora de rock'n'roll, who rose, que subiu, aqui é passado do verbo rise, que subiu from humble beginnings, de inícios humildes, Então ela surgiu, ela estava nos inícios humildes, and overcame, vimos lá na chamada, e superou, a notoriously abusive marriage, um casamento notoriamente abusivo, todo mundo sabia que era abusivo, é que Turner batia nela, To become, para tornar-se One of the most popular female artists of all time, para tornar-se uma das artistas femininas mais populares de todos os tempos, has died, ela morreu, aqui usei present perfect porque foi agora, tá? Foi bem recente. According to a post, de acordo com uma postagem, On her verified Facebook page, na sua página Facebook verificada, She was 83, ela tinha 83 anos. A riveting live performer, Uma artista que performava, que desempenhava ao vivo, riveting, instigante, ela chamava atenção, Turner had a string of R&B hits in the 1960s and early 70s, Tinha uma série de hits de músicas de sucesso de R&B, de Rhythm and Blues, in the 1960s, na década de 60, and early 70s, e no começo dos anos 70, with her domineering and violent husband, Ike Turner, com seu marido dominador e violento, Ike Turner, before she left him, antes dela deixá-lo. Fleeing their Dallas hotel room, with 36 cents. Fugindo do seu quarto de hotel em Dallas, com 36 centavos. Aqui, fugir de, usando flea, não preciso de preposição. Her solo career floundered for years. Sua carreira solo ficou atrapalhada, não fluiu, não progrediu por anos. Before she mounted a stunning comeback, in 1984, antes de ela montar uma volta impressionante, with her multi-platinum album, Private Dancer, com seu álbum multi-platinum, Private Dancer, and its number one hit, e o seu hit número um, What's Love Got To Do With It? O que o amor tem a ver com isso? Before long, rapidamente, Turner was a global superstar. Era uma superstar global, mundial. Commanding MTV with her spiky wigs, short skirts, and famously long legs, comandando a MTV com suas perucas de cabelo espetado, spiky, short skirts, mini-saias, and famously long legs, e as suas pernas longas, famosas, strutting across concert stages, pavoneando across concert stages, através dos palcos dos shows, and three-inch heels, em saltos de três polegadas. Her talent earned her acclaim as the queen of rock and roll, o seu talento garantiu sua posição como a rainha do rock and roll, while her resiliency, enquanto a sua resiliência, made her a hero, a tornou uma heroína to battered women everywhere, para mulheres agredidas em todos os lugares. When she sang of pain and heartache, quando ela cantava sobre dor e mágoa in her husky, full-throated voice, na sua voz husky, meio rouca, e full-throated, que aqui significa potente, sonora, every word rang true. Todas as palavras eram verdadeiras. For a long time, por um longo tempo, I felt like I was stuck. Eu senti como se eu estivesse presa. With no way out of the unhealthy situation I was in. Sem saída da situação insalubre onde eu estava. She told Harvard Business Review in 2021. But then, I had a series of encounters, mas então eu tive uma série de encontros with different people who encouraged me, que me encorajaram. And once I could see myself clearly, e assim que eu consegui me ver claramente, I began to change. Eu comecei a mudar. Opening the way to confidence and courage. abrindo o caminho para a confiança e a coragem. It took a few years. Levou alguns anos, but finally, mas finalmente, I was able to stand up for my life. Eu fui capaz, eu consegui, defender minha vida and start anew. E começar tudo novamente. Agora, se você quiser ler o artigo inteiro, vá até edition.cnn.com, primeira página, e aí você pode ler a biografia e tudo sobre a Tina Turner. Rest in peace.